Cuqueira, deixa eu te falar, a primeira coisa, parabéns aí, porque eu tô vendo que de todo mundo aí, você e o Las Casas, né, todo dia, britannicamente, às 14 horas, você tá lá com as suas lives, não deixa de faltar um dia, uma hora é aula, outra hora é bate-papo, outra hora é mostrando sons, e isso mostra disciplina, que é o que a gente quer falar na live hoje aí, isso daí mostra disciplina, você vira e mexe, a gente troca ideia aqui pelo WhatsApp, e uma coisa que essa pandemia nos ajudou aí, foi pra descobrir esse outro lado, né, Cuca, de mexer os botãozinhos da mesa lá, descobrir as frequências, esse lance de colocar a batera com som legal pra galera, pra galera ouvir na net, e a gente quando tava na correria aí, sem pandemia, sem nada, a gente não parava pra ver isso, né, e hoje a gente tá tendo que se reinventar, né, mano, fala um pouquinho aí que você tem feito pra gente aí. Ah, cara, eu acho que o intuito maior é aproveitar o tempo que a gente tem, né, cara, o que temos é esse tempo, né, assim, não é o tempo livre, porque sempre pinta alguma coisa, assim, mas o máximo, né, o máximo tá envolvido mesmo, com o negócio de música, de batera, sei lá, eu, assim, eu tô sentindo a minha mão andando mais, assim, porque o negócio de tá impreterivelmente tocando todo dia, tocando à vontade, podendo tocar mesmo, então, eu sinto que, tecnicamente, tá mais dentro, assim, mas às vezes rola umas lives de play aí, cara, a primeira vez que a gente fez uma live play, fizemos no estúdio lá do Jeff, ali na Vila Prudente, o esquema super pro que o brother tem lá, aí fizemos uma entrada de uma horinha e pouco, cara, fiquei meio mortão, assim, sabe, de tocar, assim, muito louco, porque você expõe uma energia, saca, o negócio de energia, de você tá tocando, aí tem o negócio da máscara, e tem o negócio da máscara, e ninguém consegue se ver por inteiro, então você não sabe qual é a real expressão, não dá pra se comunicar durante o som, sabe, dar um toque, ó, vamos pra lá, vamos pra cá, não tem isso, com a máscara fica complicado, né, é, é um lance, é um lance louco, esse lance de energia que você falou, porque você tá fazendo live diariamente às 14 horas, ok, a memória muscular tá em dia, mas quando o play é com outros caras, a parada parece que muda, vira chavinha, não vira pro cara, vai pro outro lugar, né, vai pro outro lugar, É diferente você tá tocando sozinho, e diferente você tá tocando com trio, com quarteto? Ah, cara, não é que o sozinho, sabe o que que é, bicho, tocando, você vai tocar um gig, principalmente de jazz, né, de instrumental, a gente tocou em uma hora e pouquinho, a gente tocou cinco músicas, entendeu, então é aquele negócio de você tocar uma música, cada música tem seus 12, 13 minutos sem parar, coisa que às vezes sozinho você não tá, ah, assim, você toca, três minutos, quatro minutos, sabe, talvez você vai gravar um negócio... O play along para antes, né, velho, o play along para com cinco minutos, seis minutos... É, tipo isso, entendeu, você tá tocando uma outra frequência e outra coisa, não tem um desgaste mental que nem o do play ao vivo, que você tá pensando um monte de outra coisa e reagindo muito rápido com o que tá rolando no som, né, o play along você já sabe tudo que vai acontecer, então você tá mais focado aqui no seu play, ok, tá tudo mais acomodado de uma forma geral, né, num som valendo mesmo, a atenção vai pra um outro lugar, então o nível de, pô, eu saí com a camisa molhada, fazia tempo que eu não saía com a camisa molhada. Caraca. Né, aquele negócio de energia mesmo, de suar, de gastar a camisa mesmo, saca? Acho que é um lance do, vamos colocar aí que quando você tá com play along, você tá meio que numa zona de conforto, não que tocar em quarteto seja desconfortável, mas é um outro play. É um outro gasto de energia, cara, é uma outra tensão que a gente tem, cara. Entendi. Essa troca do tocar ao vivo, de você tocar e ouvir, né, você tem que ir ouvindo e decifrando e tocando, né, no play along e ouvir e tocar, ok, você tá também, mas você já sabe, né, você não tem que ficar decifrando, porque você já sabe o que vai rolar. No ao vivo não, a gente tá decifrando as coisas. O negócio do instrumental, né, que tem muita improvisação, né, Alê? Sim, sim. E eu acho que a sua diferença é essa, o Cuco. Eu já vi uma parte de cara tocando instrumental, mas muito cara tocando instrumental. Isso não só batera, no geral. E o que a gente percebe, quando eu vejo o seu play, por exemplo, é o lance da melodia. Você é o famoso batera musical, o batera melódico. Você tá de olho em tudo que tá acontecendo várias vezes. Num, dois, três, o Thiaguinho tava solando lá e o Michel vinha dando uns assentos loucos e você comprava a ideia do Michel e vinha por quê? Você tá tocando, mas o ouvido tá ouvindo o que tá acontecendo em volta, né? Exato, sempre, cara. Acho isso aí muito importante, porque senão fica uma coisa do eu aqui, só a minha bateria, a minha bateria, o meu sistema, não, cara. A música, pra mim, tá num plano maior aí, dessa conexão aí, né? Que é musical, mas é uma conexão de tá ouvindo. E ao mesmo tempo que eu ouço, eu já é bom, né? O reflexo é rápido, é o negócio... Não tinha o papo do Einstein, tem uma lenda aí do Einstein, que ele falava, não, porque quando eu tenho... Quando o senhor tem que resolver, ele dando entrevista pros repórteres, quando o senhor tem que resolver um cálculo, assim, que tá complicado, como é que o senhor faz? Ele fala, aí eu falo com os músicos. Mas por quê? Porque os músicos têm um tempo pra resolver o negócio. Entendeu? É esse negócio do reflexo rápido, de você ouvir, toca e já responde, aí o cara já mete uma divisão diferente ali, você já compra a divisão dele, sabe? Já vai junto, sem perder o cara que tá improvisando, ou sem perder o groove, né? Sempre conectado aí, cara, essa parada do som, sabe?